Olá irmãos e irmãs, hoje com muita satisfação, com muito prazer e muito amor no coração, o programa O Verbo Se Fez Carne convidou o padre Bruno aqui da paróquia de Santa Tereza. Ele vai falar pra gente um pouquinho sobre fé, isso mesmo, sobre a fé. Nesse momento de pandemia, como está a sua fé? Vamos ouvir um pouquinho com atenção? Olá meus queridos amigos, vocês que nos assistem aí pela TV, gostaria de começar me apresentando. Eu sou o padre Bruno Francisco, eu sou vigário paroquial aqui na paróquia de Santa Tereza, em Teresópolis. E hoje é uma alegria muito grande pra mim falar pra vocês deste programa O Verbo Se Fez Carne. Pediram que eu viesse aqui falar um pouco sobre fé. O que é a fé para nós cristãos? Vejam meus queridos, esse tema de suma importância, de modo especial, nestes dias difíceis que nós estamos passando, dias de pandemia, dias de provação. Mas como essa palavra mesma significa, não é? Provação significa que nós estamos passando por uma prova e precisamos ser aprovados. Mas não vamos passar bem por essa prova se nós não tivermos fé. O que é a fé? A fé é uma virtude teologal que Deus infundiu em nós no dia do nosso batismo. Então se você é batizado, se você é cristão, batizado, significa que você tem fé dentro de você. Significa que na tua alma Deus colocou esta virtude. E o que é a fé? A fé é a capacidade de acreditar naquilo que Deus revelou para nós. Veja meus queridos, nós temos fé porque Jesus se fez carne e veio habitar em nosso meio. Se somos cristãos, acreditamos nesse Deus que é tão forte, tão poderoso, que é capaz, é capaz de tirar vitórias dos maiores fracassos aparentes. Olhemos um pouco para a história de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus se fez carne, imaginemos a fé que Nossa Senhora Maria Santíssima, a Mãe de Jesus, imaginemos a fé que São José, o pai adotivo de Jesus, tiveram que ter ao ver o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, o Filho daquele que criou todo o universo, o Filho do Deus Todo-Poderoso, nascer, nascer lá naquela pobre gruta em Belém. Nossa Senhora que tinha recebido a anunciação do anjo, sabia quem estava ali. Mas imaginemos a fé que ela teve que ter para permanecer firme, firme, acreditando nesta verdade. Porque afinal, naquele dia, naquela noite do nascimento do Senhor, nenhuma família, nenhuma família abriu suas portas para receber o Filho de Deus. Mas ela continuou acreditando e aquele menino foi crescendo, crescendo e um dia se tornou um grande pregador. Começou a anunciar o reino de Deus, começou a dizer para nós que o sentido dessa nossa vida não está aqui nesse mundo. O sentido da nossa existência, o sentido da nossa vida não se encontra aqui nesta terra. O sentido da nossa existência é o céu. O sentido da nossa existência é o convívio com Deus no céu. Mas nós sozinhos, é claro, não somos capazes, não seríamos capazes de alcançar um objetivo tão alto. Foi preciso que nosso Senhor Jesus Cristo nos salvasse. Então Ele não só anunciou o reino de Deus, mas se transformou para nós em salvação. Salvador, mas nós sabemos o que essa nossa salvação custou para Jesus. Ele precisou abraçar a sua cruz, Ele precisou morrer pregado naquela cruz, precisou sofrer muito, derramar o seu sangue, precisou ser sepultado para dar a nós aquilo que é a nossa salvação. para dar a nós como possibilidade o convívio com Deus. E imaginemos novamente, novamente imaginemos a fé que Nossa Senhora Maria Santíssima, Ela que testemunhou todo aquele sofrimento do Seu Filho, Ela que estava lá aos pés da cruz com Jesus, Imaginemos a fé que esta mulher teve que continuar tendo para acreditar que aquela aparente derrota, Aquela aparente derrota que foi a cruz, não era uma derrota definitiva. E veja, a fé em Deus não decepcionou Maria, Porque nós sabemos que o Filho dela venceu. Venceu o pior inimigo da humanidade. Venceu a morte. Venceu aquela pior derrota que alguém poderia padecer. Veja, meus queridos, Jesus ressuscitou. E ter fé é acreditar nisso. Mesmo não vendo, veja, a fé é como uma comida, perdão, paralelo, não é? Mas para que entendamos, a fé é como uma comida muito saborosa. Eu não sei o que você, não é? Que está nos vendo aí nesse momento, gosta de comer, não é? Eu peço perdão aí vocês, não é? Para dizer os meus gostos aqui culinários, não é? Mas eu, por exemplo, Padre Bruno, gosto muito de churrasco, não é? Gosto muito de churrasco. Então, se você for um bom churrasqueiro, por favor, faça amizade com o Padre, não é? Mas veja, eu, Padre Bruno, gosto muito de churrasco. Porém, veja, eu não sei se é pela idade, eu não sei se eu estou ficando velho, mas hoje em dia, diferente de quando eu era mais novo, hoje em dia, se eu comer um churrasco na hora do almoço, quando chega na hora da janta, eu não consigo jantar, não é? Porque a carne é de difícil digestão, não é? A carne, ela demora a digerir no meu estômago, não sei, repito, não é? Não sei se é pela idade. Mas a fé também é uma coisa muito saborosa. A fé também é algo saborosíssimo, não é? Quando nós olhamos para a vida dos santos, santos que viveram de fé, como diz São Paulo, nós vemos que quando eles têm uma experiência de fé, uma experiência espiritual, como eles voltam daquela experiência felicíssimos. Santa Tereza, padroeira aqui da nossa paróquia, costumava dizer, não é? Depois daquelas experiências de fé, daquelas experiências espirituais dos seus êxtases, quando ela voltava, ela costumava reclamar com Jesus, não é? Senhor, morro porque não morro, vivo sem viver em mim, porque o Senhor me dá, assim, algo tão saboroso como é esta experiência de fé, esta experiência espiritual, e depois me joga de novo aqui, nesse mundo cheio de tribulações, nesse mundo que tem muitas coisas feias de se ver. A fé é algo saboroso, mas a fé também é um não ver aquilo que gostaríamos de ver. Veja, nós fomos feitos para ver. A Sagrada Escritura diz para nós que o céu será ver Deus face a face. Mas o ato de quem tem fé é aquele ato de crer. Nós dizemos, cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, creio. Quando eu digo que eu creio, eu estou praticando a minha fé. Mas ao mesmo tempo, quando eu digo que eu creio, eu digo, não estou vendo. Crer aqui nesse mundo é não ver aquilo que nós gostaríamos de ver. Veja, meus queridos, mas não ver não significa que não existe. Veja, São Paulo vai dizer que no céu, se nós vivermos uma vida de fé, nós chegaremos um dia no céu. E o céu é a explicação da nossa existência, o céu é o sentido da nossa existência. No céu não haverá mais fé, no céu não vai haver mais esperança. Não vai haver mais fé, porque nós veremos Deus face a face. Não haverá mais esperança, porque nós vamos possuir aquilo que esperamos. esperamos em Deus, esperamos em Deus, esperamos em Deus. Nós fomos feitos para a glória de Deus. E qualquer coisa, menos do que a glória de Deus, é incapaz de saciar, satisfazer o nosso coração. Meus queridos, no céu haverá amor, somente amor, porque Deus é amor, e nós vamos participar intensamente, integralmente, desse amor que é Deus. Mas até lá, meus queridos, Deus nos pede fé e esperança. Deus nos pede que nós vivemos essas duas virtudes, é claro, envolvidas pelo amor. Deus espera de nós paciência. Nós passamos por muitas provas nesse mundo, e não podemos reclamar com Deus dessas provas. Por que, meus queridos? Jesus, mesmo no Evangelho, nos disse, nos avisou, que nós passaríamos por essas provas. Veja, Jesus disse no Evangelho, no mundo tereis muitas tribulações. Tende coragem, eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo para nós é, que tendo fé, esperando em Deus, vivendo, na medida do nosso possível, a caridade cristã, o amor cristão, nós precisamos esperar e passar por essas provações. No mundo tereis tribulações, tende coragem, eu venci o mundo pelo amor cristão, viver a nossa vida unidos a Cristo. E assim como Ele venceu, nós também vamos vencer. Vamos vencer, veja, se somos cristãos, e se estamos unidos a Jesus, nem a morte pode nos vencer. Nem, nenhuma enfermidade, nenhum vírus pode nos vencer. Deus está no controle de tudo. Veja, meus queridos, lembremos sempre disso. Mesmo quando Jesus parecia ter perdido o controle da sua vida, quando Ele morreu na cruz, Pai, em Tuas mãos entrega o meu Espírito. Quando Jesus expirou na cruz, parecia que Ele tinha perdido o controle. Parecia que toda a fé e toda a esperança parecia ter perdido o sentido. Olhemos, por exemplo, para os discípulos de Emmaus, que vão, voltam para suas casas entristecidos, e dizem para o próprio Jesus, nós pensávamos que Ele era o Messias. Nós pensávamos que Ele ia trazer alegria para nós. E Jesus vai dizer para eles, e tomara, não é que não diga para nós também, como vocês são tardos de inteligência. Como vocês demoram para entender as coisas. Veja, eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou no controle de todas as coisas. Confiem em mim, tenham fé, tenham esperança. A sua cruz, o seu sofrimento vai passar, vai acabar aquilo que é ruim. O que nos espera, meus queridos, a nós, que temos fé, o que nos espera é uma vida cheia de alegria e felicidade indizível junto a Deus. nós estamos no tempo pascal. Nós estamos vivendo o tempo da passagem da morte para a vida. Nós estamos vivendo este tempo na igreja. E o convite que Jesus está dizendo para nós é aproveitem este tempo de dificuldade para colocar a sua fé em prática. Quem sabe, antes disso tudo, nós pensávamos que éramos autossuficientes. Quem sabe, antes desse vírus, nós dizíamos, às vezes, não com palavras, mas pior ainda com as nossas atitudes e as nossas vidas, que nós não precisávamos de Deus. E agora, Deus está nos dando a oportunidade de ver, ver onde está a nossa felicidade. Sem Deus, não somos nada. Mas com Deus, nós podemos tudo. Veja, meus queridos, Deus vai nos tirar dessa situação difícil. Essa, desse vírus ou qualquer outra situação que você esteja passando na sua vida. Deus vai te dar a vitória, mas se volte para Ele com todo o seu coração. Dê a sua vida inteira para Deus. Diga, faça um ato de fé, diga para Jesus, Jesus, eu creio, eu creio que unido a Ti, eu vou vencer essa cruz, essa angústia, esta tribulação pela qual nós estamos passando. E quando isso tudo passar, meu querido, minha querida irmã, irmão, quando tudo isso passar, procure a igreja, confesse os seus pecados, participe da missa. Jesus vai nos dar a vitória se nós estivermos unidos a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe. Bem, amados, você viu o padre Bruno falar a fé que Maria teve em acreditar em Deus e você hoje, irmão, você está fazendo o contrário, você não está acreditando nas promessas de Deus. Esse pequeno vírus que está aí está confundindo a sua cabeça, está te afastando, você está fazendo julgamento e eu te pergunto, quem sou eu e quem é você para julgar? Deus é Deus, Ele deu o Seu Filho amado por nós. Jesus se fez homem, sofreu tantas coisas pela gente para dizer que vale a pena, vamos crer nesse Pai e você hoje por causa de um vírus, está enfraquecendo a sua fé. Irmão, a fé é o nosso combustível para o dia a dia. para vencermos essas batalhas, temos que ter fé, acreditar nas promessas do Senhor. Pois a Sagrada Escritura diz, em momento nenhum você terá boa vida. Pegue a sua cruz e me siga. E você? Está deixando sua cruz no canto? Está acreditando no inimigo? O inimigo veio botar esse vírus para te afastar de Deus, para me afastar de Deus. Irmão, em 20 décadas o inimigo não fechou a igreja. Ele conseguiu agora. Então, como batizados, com muita fé, nós temos que vencer primeiro a nossa igreja que é a casa, a nossa casa, o nosso corpo. Vamos vencer juntos. eu não estou pedindo você para dar um crédito para Jesus. Não é crédito, é crer. Crendo, você vence. A fé só é possível quando você acredita. Acredita no seu Salvador, no meu Salvador e em Jesus Cristo. E eu vou deixar um pedido aqui para você. Quando essa pandemia passar, que isso vai passar, isso é momentâneo, faça o que o padre Bruno pediu. Venha uma paróquia, venha se confessar, venha fazer parte das missas. nós temos tantas pastorais precisando de você. É assim, irmão, você, que hoje a sua fé está abalada. Nas pastorais, nos encontros, você pode revolucionar várias pessoas com a sua fé, com o seu testemunho, dizendo, eu venci a pandemia. E você pode vencer o seu problema de hoje, o que você está passando. Que tem muitas pessoas que têm essa pandemia a vida toda. Tem outros problemas, irmão. E com o seu testemunho, com a sua fé, possamos sim vencer em Jesus. Pense com carinho, fica com Deus e até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto